Ai, ó, eu posso fazer uma reportagem com vocês? Ah, cara, é isso. Ó, primeira pergunta aqui, como que é ser um Mendegeira Games? Como é ser um Mendegeira Games, cara? Isso. Pô, cara, é uma coisa... emocionante, cara. É emocionante, cara, eu sei o que é. Uma coisa diferente. Quando você chega no meio da rua, assim, e começa a quebrar o carro de um cara no cacete. Como você se sente? É um instinto realizado, porque eu nunca quebrei um carro na minha vida, né, cara? Aí, meio que... E como você se sente quando você entra na garagem e... Como você se sente quando você rouba um carro na área safe? Cara, nunca roubei um carro. Que isso, cara? Ó, então, outra pergunta, cara. O que você acha que é bom para os Mendegeira Games fazer quando chegar na cidade? Matar os caras. Matar os caras. Matar os caras. É, matar os caras. Cara, o que é a primeira coisa que você faz quando você compra uma arma? Atira pra cima. Pra cima? Pra cima. Ah, bom. Então tá. Você pode dizer seu nome aí para mostrar na entrevista? Cara, meu nome é... Reinaldo... Reinaldo Silva. Reinaldo Silva. Reinaldo Silva. Olha o nosso carro aí. Olha, galera. Eu estou dizendo aqui que ele passou aqui na entrevista da Legião dos Mendegeiras. Mendegeira Games.